O Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, o IPHBC, está com exposição aberta em comemoração aos 59 anos da PUC. Fotos da antiga Faculdade de Filosofia, a Rua 240 com a 1ª Avenida, onde hoje fica a Área 2 na Praça Universitária. Formaturas da década de 60 e a primeira matrícula do curso de Direito. Estas e outras relíquias podem ser apreciadas nessa exposição do IPHBC, que fica na Rua 233, no setor universitário. Com o Congresso Eucarístico de Goiânia em 1948, Dom Emanuel e o governador da época, Jerônimo Coimbra Bueno, eles pensaram na criação de universitário para o Brasil Central. Mas em 49 já o governador já não estava aqui no Estado, havia passado o governo para outro. Dom Emanuel levou adiante a criação das faculdades, que depois com o Dom Fernando já facilitou para a criação da Universidade de Goiás. Depois foi a Universidade Católica de Goiás a partir de 71 e depois Pontifício da Universidade Católica de Goiás. Intitulada de Os Antecedentes e Primórdios da PUC Goiás, a primeira universidade do centro-oeste do Brasil, a exposição mostra dezenas de fotografias, álbuns e documentos históricos da universidade no período de 1948 até a década de 70, século XX. O acervo é composto, em sua maioria, por arquivos pessoais doados ao Instituto. Quem visita a exposição fica encantado e os colaboradores também se emocionam com a história da PUC. É muito importante para nós, historiadores, principalmente para nós que trabalhamos aqui na PUC e queremos valorizar a história de como essa universidade chegou aonde está. Então, para nós, como historiadores, é muito gratificante poder levantar todas as informações e deixar assim, para que todo mundo possa ver e conhecer um pouco da história da universidade. O desafio agora é manter a gravação de vídeos, de egressos, que também ajudam a contar a história da PUC. Estamos gravando depoimentos, né? Começamos aqui no dia da abertura da exposição, em que foram gravados dois depoimentos de ex-alunas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Uma do curso de Pedagogia e outra do curso de História. Elas, uma se formou em 51, outra em 53. E esse trabalho deve continuar? Sim, no correr desse ano de 2019, nós queremos gravar outros depoimentos. E esse acervo vai para o Museu da PUC e também para o IPHBC. A exposição fica aberta até o dia 31 de janeiro, em horário comercial. O IPHBC fica na rua 233, número 141, no setor universitário.